Fala aí, torcedor azulinho, beleza? Vamos começar agora as quartas de final da Copa do Nordeste de 2019. O CSA tá classificado e vai jogar amanhã contra o Botafogo da Paraíba. Agora o coro vai apertar, né? A cobra vai fumar, é só decisão daqui pra frente e vai ser cacete. Agora a gente precisa entrar em campo focado e o time precisa fazer boas partidas de aqui pra frente. Depois dessas quartas de final aqui, já vão começar as finais do Alagoano. Depois disso já vai ter as próximas fases da Copa do Nordeste se a gente avançar também. Depois já começa a Série A, vai ser só decisão, só jogaço. E o time do CSA não tem mais gordura pra queimar, né? Agora a gente tem que elevar o nível do nosso futebol e jogar muito bem todas as partidas de aqui pra frente. Se a gente quiser sair com um ano realmente produtivo, né? Se a gente quiser sair com um ano bem. Então vamos falar um pouquinho dessa partida que o CSA terminou em terceiro colocado. Vai jogar contra o Botafogo e terminou em segundo. Muito porque o Botafogo também conseguiu uma sequência de vitórias muito boa. É um time bom, é um time organizado, mas o CSA tem potencial pra conseguir essa vitória. Ainda mais com os reforços que chegaram. Falando em reforços, vamos falar um pouquinho da escalação que pode entrar em campo nessa partida. A equipe que vai entrar em campo provavelmente seria essa, né? João Carlos no gol, o Apodi. Aí vai entrar, pelo que eu vi nos treinamentos, o Marcelo Cabo tá treinando com o Ronaldo Alves entre o time titular. O Luciano Castan e também o Armeiro. Então pode ser uma provável escalação da nossa linha de defesa. Temos também o Dauan jogando aqui no meio. E uma novidade, o Naldo jogando aqui com o segundo volante. Pode fazer a sua estreia também nessa partida o Naldo. Aqui na frente o mesmo time, né? Matheus Sávio, Didira, Manga Escobar. E o Patrick Fabiano não vai poder jogar essa partida, tá contundido. Vai entrar então o Cassiano muito provavelmente aqui na frente. Outros jogadores que podem jogar também, fazer suas estreias. O Madson foi regularizado. O Maidana também foi regularizado. E podem pintar aí pelo menos no banco. Quem sabe também aí entrar de primeira na equipe. Mas eu acho muito difícil, né? O lado esquerdo com o Armeiro. O Armeiro é um cara que chegou com status também. Pra chegar e entrar na equipe titular. Eu acho ainda que o Rafinha merecia começar essa partida. Merecia seguir como titular na equipe do CSA. Porque o tipo de jogo da nossa equipe favorece o estilo de jogo do Rafinha. E ele tava num acrescente também no ano. O Armeiro poderia até conseguir conquistar a vaga de titular. Mas eu acho que o Rafinha merecia também o voto de confiança. Não só pelo histórico dele aqui. Mas também pela crescente que ele vinha desempenhando aqui. Mas eu acho que também o Armeiro pode ser uma boa válvula de escape. Pode ser uma boa peça aqui pelo lado esquerdo. Vamos ver como ele joga aí, né? Se não, o Rafinha titular novamente aí. Se o Armeiro não encaixar, né? Mas vamos torcer pra que dê tudo certo. E o Naldo aqui jogando como segundo volante. Era uma posição que a gente não tinha encontrado ainda na equipe. O Didira tava fazendo essa posição. Mas o Didira rende melhor lá na frente. Ele joga bem como segundo volante também, é claro. Só que ele rende muito mais na ponta. Quando jogou na ponta, ele fez gol. Deu assistência. Jogou bem. Deu outra movimentação pra equipe do CSA. Então a posição dele é realmente mais avançada. E aí o Naldo era um cara que chegou também com status. Tava melhorando sua forma física. E vai estrear agora. Vamos torcer pra que ele encaixe nesse estilo de jogo. E consiga ser um bom jogador. Um bom titular pra nossa equipe. O Cassiano na frente é um cara que tem características diferentes do Patrick. Teve um certo momento que eu até defendi ele titular e o Patrick no banco. Porque ele dava outra movimentação ofensiva à equipe do CSA. Mas teve outro jogo que a gente tava apertando o jogo pelos lados de campo. E o Cassiano acabou que atrapalhou um pouquinho esse jogo pela lateral. Porque ele se movimentava muito e acabava tirando a atenção do jogo lateral. Quando ele saía, ele chamava a atenção do passe. A bola ia pra ele, pra ele fazer o pivô. E acabava desarmando as jogadas laterais da nossa equipe. Eu achei um pouco dessa situação o Cassiano. Mas ele pode sim, se ele se entrosar, pode ser uma ótima peça pra jogar aqui na frente. E pode ser muito importante também pra equipe do CSA. Porque ele tem qualidade pra fazer gols. Tem qualidade pra fazer o pivô. Dominar, girar, bater no gol. Fazer o pivô pra fazer uma tabela. E também brigar no alto. Como o Patrick não tem muita essa característica. Ele é um cara de mais velocidade. Receber a bola entre os zagueiros. Em uma boa condição de finalizar. O Cassiano é mais brigador. Pode ser que dê uma qualidade diferente pra o nosso ataque. Ainda acho que o Patrick, pela disposição dele dentro de campo. Ele mostrou um acrescimento muito grande. Na disposição, na entrega dele dentro de campo nas últimas partidas. Eu ainda acho que ele deve ser o nosso titular por enquanto. Mas o Cassiano pode ser uma boa peça também. Falando agora um pouquinho do regulamento da Copa do Nordeste. O que é que diz as quartas de final? Jogo único na casa do time de melhor campanha. O Botafogo teve a melhor campanha. Ficou em segundo. E o CSA vai ter que jogar fora de casa. Jogo único. Quem vencer, passa. Se der empate, pênaltis. Direto. Não tem prorrogação. É importante dizer isso. Na próxima fase também é a mesma coisa. Jogo único na casa do time de melhor campanha. Empate, pênaltis. Quem ganhar, avança. Só a final que vai ser partida dupla. Isso aí mais pra frente a gente explica melhor pra o torcedor. Beleza? Galera, a tabela. Você pode encontrar lá no aplicativo do CSA. Tanto esse jogo, como as informações. Como as próximas partidas da equipe do CSA. Tá tudo lá atualizadozinho pra você. Baixa o aplicativo aí no seu celular. Acompanha ele nas redes sociais. Beleza? Última informação. O jogo será transmitido apenas pelo Live UFC. Outras partidas vão ter transmissão do SBT, do YouTube ou do Fox Sports. Mas a nossa partida vai ser transmitida apenas pelo Live UFC. Quem não tiver, infelizmente, vai ter que procurar algum link aí na internet. Ou ficar no Raidinho. Ou ir pra algum bar. Sei lá. Infelizmente, né? Mas é isso aí, galera. Até amanhã. Depois do jogo tem a análise da partida. Vamos lá. Vamos torcer muito. E fique em contato com a gente aqui no YouTube e nas nossas redes sociais. Valeu, galera. Um abraço. Até mais. Até a análise do jogo. Falou. Boa sorte pra gente. Falou. E aí Obrigado.